Fala aí, gente! Beleza? Olha, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um edital, tá? Um concurso bem bacana que apareceu da Prefeitura de Várzea Paulista, tá? Eu destrinchei o edital, separei as informações mais interessantes, mais relevantes, aquelas FAQ, né? As perguntas mais feitas e já respondi todas aqui pra vocês. E ao mesmo tempo, tá? Já estamos lançando o nosso curso específico, que com certeza você vai poder contar com a nossa competência. Psicologia Nova já tem um histórico já com a banca, que eu ainda não revelei qual é, tá? Mas vamos falar de todas as características um pouco aqui juntos, tá? Comigo, vambora! Quantas vagas? A gente tem cinco vagas. Gente, vocês estão acostumados. Sabe que concurso de psicologia tem pouca vaga. Então, pintou um concurso que tem cinco vagas, você sabe que isso é vaga pra caramba, tá? Então, uma excelente oportunidade. Qual a remuneração? R$3.157,20 em 30 horas. Ou seja, você vai trabalhar um período menor, com um salário muito interessante, sobretudo pra uma prefeitura, numa cidade menor. Ou seja, se você quiser aí, dá pra desenvolver sua clínica em paralelo. Ou seja, pô, tá bem legal, tá? Então, vamos lá. Qual a banca aí, tá, gente? Menina dos olhos. Vunesp, cara. Vunesp é uma excelente banca, tá? Tá crescendo muito. A Vunesp tem tudo aí pra nos próximos períodos se tornar realmente uma das grandes bancas, assim, consolidadas em termos de psicologia. Ela já tem um estilo próprio, né? Mapeável. Então, excelente notícia. Banca Vunesp, nós já estamos bem acostumados a trabalhar com ela. Então, você vai poder contar com o nosso know-how aí na Vunesp. Inscrições, ok? As inscrições, isso é importante, tá? Já estão abertas, ok? E fecham no dia 13 de janeiro, tá bom? 2020. Eu fiz essa correção aqui porque no edital estava escrito 2019, mas logo depois embaixo estava 2020 também. No site da Vunesp. Então, inscrições abertas. Corre lá, se inscreve e vem estudar com a gente. Qual a data da prova? 29 de março de 2020. Gente, caraca! Gente, olha só. Tem banca boa, remuneração boa, cargo horário menor, tem vaga e tem tempo para estudar. É quase abril, gente. Então, você tem aí boa parte de dezembro, você tem janeiro, você tem fevereiro e você vai ter quase março inteiro para estudar. Gente, isso é uma excelente notícia em termos de concurso, que em geral, pô, eu preparei o curso para o TJMA. O pessoal teve menos de dois meses para estudar. Foi corrido, foi intenso e nós aprovamos o primeiro lugar. E aí? Agora que tem tempo. Você acha que a gente não tem chance de te ajudar também? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a estrutura da prova. Tá legal? Serão, né? A prova será prova objetiva, com cinco alternativas, padrão, sempre. Teremos conhecimentos gerais. Português. Política de saúde. Noções de essência social, já identificados, né? Dez questões de português. Dez questões de política de saúde. Cinco questões de noções de essência social. E os conhecimentos específicos, da psicologia. E temos uma provinha de título também. A prova de título será realizada na mesma data da aplicação da prova objetiva e da prova de redação. No nosso caso, não tem prova de redação. Prova de redação é para outros cargos. Na psicologia não vai ter. Em período diverso ao da aplicação da prova objetiva e da prova de redação. Serão avaliados os títulos somente dos candidatos habilitados na prova objetiva, no nosso caso, e na prova de redação também, conforme o cargo. É de caráter classificatório. Você não te elimina. Então, é estranho mesmo. Você já vai levar os títulos no dia de fazer a prova. É isso que está dizendo no edital. Se pintar alguma dúvida, dá uma telefonada para a Unesco só para poder confirmar. Mas é isso que está escrito no edital. Então, está aqui a pontuação dos títulos. Sim, só apareceu no edital, na tabela, pontuação para doutorado e mestrado. Não, não achei pontuação para experiência profissional, pós-graduação, especialização, nada disso. Mas, gente, sempre falo sobre prova de título. Título não é o que se aprova. Veja bem. Eu passei em primeiro lugar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O meu mestrado é em outra área. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver, mas não vale como título. Então, eu entrei sem título. Eu fiquei em primeiro lugar. Teve gente que concorreu comigo que fez todos os pontos de título. Pô, arrebentou. Mestrado, doutorado, tinha tudo. Mas eu continuei em primeiro lugar. O que faz você passar é a prova. Não esquece o negócio de título. Então, está aqui. Essa é a estrutura do nosso curso. Já com o cronograma, nós estamos nos preparando, nós estamos nos organizando para, se Deus quiser, terminar esse curso em meados de fevereiro. Então, vamos lá. As matérias. Psicodiagnóstico. Está aqui. Tudo que tem a ver com psicodiagnóstico. Primeira aula. Entrevista, bateria psicométrica, testes projetivos, tudo isso. Observação lúdica, né? Com crianças. Psicopatologia. Tá? Noção de psicopatologia geral. Neusologia psiquiátrica. Os transtornos psiquiátricos e suas manifestações. Psicologia geral. Aí tem psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, ludoterapia. Teorias da personalidade e teoria psicoterapia. Que realmente acho interessante que eles tenham colocado junto. Porque muitas vezes a coisa se confunde. Psicanálise é teoria da personalidade ou técnica psicoterapia? Os dois. Aí tem aqui, né? Todas as abordagens que vão ser trabalhadas. ACP. Abordagem corporal. Que é Reich. Abordagem psicanalítica. TCC. Existencialista. Abordagem analítica. Que é Jung. Abordagem gestalt. Que é gestalterapia, na verdade. Abordagem psicodramática. Psicosomática. Psicologia de desenvolvimento. Né? Coloquei junto também. Aí tem Spitz. Piaget. Vigodski. Valon. Escala de gestão. Vamos lá. Aí vem os assuntos um pouco mais diferentes, né? Aqui é o grosso, gente. Isso aqui é o que... A maior parte da... É o que mais cai. Isso aqui é o que mais é cobrado. O conteúdo é maior. Isso que eu coloquei logo no início. A partir daqui, diminui um pouco. Psicologia na equipe psiquiátrica e multiprofissional. Efissão de papéis, atribuições, responsabilidades. Psicologia na diversa modalidade de atendimento. Oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitárias. Tudo isso. Equipe multiprofissional. Pesquisa, assistência domiciliar, atendimento familiar, etc. Isso tudo eu fiz em ordem de importância. Psicologia experimental. Metodologia, noções de estatística. Modalidade de tratamentos biológicos e psicológicos atuais. Indicações, limitações, antagonismo, sinergismo. Gente, se dessa aula seis cair, tipo, duas questões, eu vou achar muito. Tá? É o tipo de matéria que não é muito cobrada, tradicionalmente, em concurso. Aí vem a parte da ética e legislação. Eu juntei tudo aqui. Aí tem ética de profissionais de saúde mental. Reforma psiquiátrica, legislação de saúde mental. Tá? Política Nacional de Saúde Mental, ética e legislação profissional. Estatuto do Idoso e o ECA. Gente, essa foi a nossa análise. Tá? Pra que você não tenha que ficar se desdobrando lá, lendo de tal. Eu peguei tudo que era importante e coloquei pra você aqui. Faço aqui o convite formal. Vem estudar com a gente. Tá? Nós sabemos trabalhar com a VUNESP, nós conhecemos o estilo da banca e temos um curso aqui pra você poder estudar, pra você ter a tranquilidade que vai estar com o material da sua aprovação. Tá legal? Então, vamos começar 2020 já com tudo. Com um excelente concurso, batendo perna. Ok? Então, vamos lá, gente. Fiquem com Deus. Tá? Sigam-nos nas nossas redes sociais e nos acompanhem. Tá bom? Se você ainda não faz parte dos nossos grupos do WhatsApp, não perca tempo. Tá? Mande um WhatsApp para este numerozinho aqui. Tá? Do Batman. E peça para ser adicionado. Ok? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.